No Egito, manifestantes protestaram contra a decisão da justiça que absolveu alguns dos torcedores envolvidos na maior tragédia da história do futebol do país. No sábado, um tribunal de Cairo, capital do Egito, sentenciou à morte 21 torcedores pela tragédia. Outras 24 pessoas foram condenadas, 5 delas à prisão perpétua. Logo após a sentença ser declarada, manifestantes foram às ruas protestar contra a absolvição de outros 28 torcedores e também contra as penas de 73 pessoas consideradas brandas pelo grupo. No confronto com a polícia, duas pessoas morreram. Em fevereiro do ano passado, 74 pessoas morreram em Port Said, numa briga entre torcidas de futebol. Legenda Adriana Zanotto